Bem-vindo! Escorpião, obrigado por ouvir sua leitura de 14 de junho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então ouça o vídeo inteiro para não perder nada. Escorpião, é evidente que você tem algo dentro de você que o está motivando a realizar aqueles sonhos que você teve há muito tempo, os mesmos que há muito tempo você nem decidiu tentar. Tudo é possível e você pode conseguir o que deseja, mas precisará de uma ajudinha, há uma boa chance de que hoje reapareça em sua vida uma pessoa que foi muito especial para você, a quem você gostava muito. Tire um tempo para conversar com ele ou ela e não tenha medo do que pode acontecer, vá em frente. Lembre-se que uma pessoa de sucesso começou por estar e está no lugar que você está, cada um forjando seu destino. Este é o momento perfeito para implementar suas ideias criativas e expandir seu pensamento. Inscreva-se em algumas atividades intelectuais ou em um treinamento vocacional que o ajudará a levar vantagem sobre os outros. No entanto, você pode estar sujeito a alguns problemas financeiros enquanto se esforça para perseguir o mesmo. Sua confiança e sensação de segurança podem flutuar hoje, querido escorpião, enquanto a lua cheia de Sagitário enfeita nossos céus. Embora esse posicionamento luminar seja geralmente auspicioso, uma conexão dura com o sonhador Netuno ameaça matar a vibração. Felizmente, existe uma cura para qualquer energia instável que o atormenta, embora você precise adotar uma abordagem proativa para edificar os outros. Você descobrirá que ver o bem nos outros faz você se sentir melhor consigo mesmo, ajudando a perceber que há muita sorte, amor e prosperidade por aí. Celebre a si mesmo e seus amigos hoje, e o universo sorrirá para você. Pode haver agitação emocional com a lua cheia de hoje, querido escorpião, particularmente em torno de dinheiro, coisas, talentos e compartilhamento. Pode haver um ponto de virada em um relacionamento próximo, com dinheiro ou negócios, ou uma revelação que leva a ideias novas e empolgantes. Um alerta sobre como gerenciar seu dinheiro e recursos pessoais pode ser desorientador, mas, em última análise, útil. Essa alunação se enquadra em um eixo que também tem a ver com talentos e recursos, assim como relações sexuais e íntimas, e novos sentimentos ou descobertas podem girar em torno dessas coisas. Ainda assim, é melhor não se apressar com base inteiramente no que acontece hoje, pois os problemas podem ser desproporcionais antes que você possa estabelecer um meio termo. No entanto, é importante reconhecer seus sentimentos. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Seu horóscopo vem lhe dizendo que, no aspecto econômico, muitas melhorias estão chegando. As estrelas dizem que os nascidos sob este signo estarão em uma posição econômica muito boa e que, graças a isso, poderão pagar as dívidas acumuladas e assim se sentir um pouco menos sobrecarregado pela situação. O dinheiro está prestes a chegar na sua vida, mas tome cuidado, pois se você não economizar um pouco e despediçar tudo à medida que o recebe, acabará com menos do que o esperado. Este ciclo planetário que está acontecendo exige que você seja muito parcimonioso e que não desperdice a renda extra que estará recebendo durante este mês. Os nativos do segundo decanato do seu signo terão que evitar reuniões importantes e encontros profissionais hoje. O dia não é favorável por causa da atmosfera astral. Você achará difícil se fazer entender e seus interlocutores não farão nenhum esforço. Não entre em pânico, basta que você tome sua dor com paciência e o dia será menos difícil de enfrentar. Por outro lado, financeiramente todos os nativos do seu signo estarão seguros. Não invista de qualquer maneira sem pedir a opinião de seus amigos e familiares. Há uma forte possibilidade de mal-entendidos no trabalho hoje, mas tome cuidado para não criticar seus colegas de trabalho. Você está se sentindo estressado e irritado devido às influências planetárias e é provável que desconte isso em seus colegas. Você deve trabalhar conscientemente para evitar isso, pois isso criará estresse adicional desnecessário em seu local de trabalho e pode até afetar sua saúde. Números da sorte Seus números da sorte para 14 de junho são 32, 28, 11, 37, 46, 1. Amor diário Tenha muito cuidado por quem você se apaixona, essa pessoa pode não ser a seta para você ou o coração dela já está ocupado por alguém próximo a você. Respeite os relacionamentos de seus entes queridos, dê a si mesmo a oportunidade com outra pessoa sem prejudicar os outros. Finalmente, você poderá alcançar aquele coração que você achava impossível atrair para você. Você começará a viver um ciclo muito diferente do que estava acostumado, pois muitas coisas do passado que lhe causaram problemas já foi superado e esquecido. Apesar do moral oscilante, o dia promete ser muito animador para os nativos em casais. Você se sente confiante e estará olhando para o futuro. Depois de medir a temperatura do seu relacionamento, você pode decidir dar o próximo passo, considerando novos projetos a longo prazo. Solteiros com um objetivo em mente devem aproveitar este dia para declarar seu amor ou, no mínimo, mostrar mais claramente sua atração pela pessoa que desejam. No trabalho As estrelas estão alinhadas neste dia a seu favor no local de trabalho. Boas ofertas de emprego são bastante atrativas, mas tome cuidado pois nem todas são o que parecem. Você deve pensar com cuidado qual delas mais se adequa a você. Como seu dinheiro cresceu, escorpião A lua cheia em Sagitário está pedindo que você reflita sobre seu ciclo financeiro mais recente dos últimos seis meses. Você pode ter se sentido mais abundante, pois o dinheiro poderia fluir de ir para você com facilidade. A sorte estava do seu lado, pois você pode ter encontrado ouro algumas vezes, como receber um aumento, receber uma comissão acima do normal ou até descobrir que sua propriedade era altamente valorizada. O truque é manter esse dinheiro, pois a energia abundante poderia ter incentivado mais gastos do que economia. Saúde Se você está doente hoje é um dia perfeito para dar um passeio, porque as estrelas têm boas notícias para você. Aqueles sintomas que pareciam que não iriam desaparecer nunca desaparecerão. Não é que você esteja muito doente, é o confinamento que faz você se sentir tão mal. Como mercúrio retrógrado, os nativos de seu ciclo encontram certos males hoje, pequenas feridas da vida cotidiana, sem amanhã, mas particularmente irritantes no momento. Você pode sentir dor no crânio, na testa ou na parte de trás da cabeça. Também pode encalhar nos pulsos ou antebraços ou secura da pele. Essas preocupações alterarão a maneira como você fala, se move ou até escreve. Se possível, fique em casa, nada de bom pode surgir desse dia. Você vai ficar bem, não importa o quanto você espera que seu ritmo. No entanto, um bom humor pode aumentar muito bem sua capacidade de combate e lhe dará uma renovada sensação de vitalidade. No entanto, você pode pegar um resfriado ou uma infecção semelhante que não durará muito, mas será motivo de preocupação. Apenas esteja ciente do que você toca e lave as mãos o máximo que puder. Família e amigos. É hora de uma festa. Você se sentirá de bom humor e terá no coração que seus entes queridos compartilham esse sentimento de euforia. Você pode querer organizar uma grande festa ou planejar uma viagem com seus entes queridos. Tenha cuidado, no entanto, para não se deixar dominar pela emoção de gastar irracionalmente. A proximidade de Plutão ao seu céu pode, de fato, levar algumas decepções financeiras que podem manchar este dia que começa sob os melhores auspícios. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.